Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na loja Mistura Chique, que mudou. Era Marcas e Manias e agora é Mistura Chique. A Marcas e Manias evoluiu, passou por uma revolução na estrutura, com novo ambiente, nova linha de produtos e muito mais para você. E agora é Mistura Chique. E eu estou aqui com a Kátia, que vai nos falar como é que é essa linha de produtos novos. E vocês também estão focando um pouco mais na linha masculina, é isso? Isso, a gente está ampliando agora a loja. Está focando no masculino, no feminino, na linha plus size. Trabalhamos com infantil também. Então a gente está tendo uma linha bem variada. Estamos com bolsas, acessórios, bastante novidades. Presente para o seu pai. Tem muita promoção hoje. Bom, legal. E você pode aproveitar essa oportunidade e vir conhecer a loja Mistura Chique aqui na Avenida Getúlio Vargas e aproveitar essas ótimas promoções hoje, sábado, aqui na Mistura Chique. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho